Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Pulei na bala por você e me fez de palhaço, na hora de vir com as verdades, deu uma de João sem braço, fui cobrado e o certo, sou como errado, que apanha nunca esquece, o que é seu tá guardado, babando o ovo dos caras, foi trair logo eu, não vem pedir perdão que quem perdoa é Deus, paga paula ambissal, até merece uns murros, mas não tem nada, não vou sujar minha mão com esse cu de burro, o sonho tá mais que vivo, eu tô com a mão no tesouro, não quero te ver na minha frente, nem pintado de ouro, o tempo passa, as coisas mudam e hoje você vê, status que você queria eu tenho, sem querer ter, a caranga mais cochichada é eu que to no toque, a cada um combo de gin, vem dois de ciroc, reservando tudo, gastando sem medo, as melhores pra escolher, eu to escolher na dedo, reservando tudo, gastando sem medo, as melhores pra escolher, eu to escolher na dedo, eu te ajudei, te aconselhei contava contigo, empocou e me traiu, falso amigo, suas ameladinhas sempre foi um aviso, ontem precisei, mas hoje eu não preciso, eu te ajudei, te aconselhei, contava contigo, empocou e me traiu, falso amigo, suas ameladinhas sempre foi um aviso, ontem precisei, mas hoje hoje eu não preciso, até eu precisei, mas hoje eu não preciso. Didi Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas.